Boa noite! Estamos agora com a previsão estendida. Não deixe de se inscrever no canal do Peter, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos. Esse aqui é o último, onde até mostra, fala sobre a ocorrência do tornado em Guatabu. Aqui tem outros vídeos de curiosidade dele. E o nosso vídeo principal também. Peter, canal do tempo, Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Eu faço domingo, segunda e quinta o Brasil. Peter, segunda, quarta e sexta, Santa Catarina e vizinhos. Tem já vários vídeos publicados e os nossos canais parceiros. Não deixem de se inscrever, acionar o sininho e recomendar e dar o like. Aqui, 46 dias. Olha que quadro ruim para a Argentina e boa parte do Chile. Só aqui no extremo sul do continente é que a chuva ou a neve ainda fica acima do normal nesse mês de setembro, outubro e começo de novembro. A Patagônia, chuva abaixo do normal, abaixo do normal aqui na Cordilheira, no centro-sul do Chile. Isso aqui pode ter algum reflexo na parte de água mais lá na frente no verão. Torcer para que mude esse quadro. Então, toda a área da Argentina vai ter chuvas abaixo do normal agora nesse final de inverno e primavera e talvez até o começo do verão. Então, realmente, preocupa bastante para eles na safra. O fim do trigo talvez não tenha tanto problema porque, apesar de estar abaixo da média, está tendo chuva com um pouquinho de irregularidade, mas está tendo. Nessa área aqui até choveu bem nesses últimos dias. Mas nessa região aqui começa a preocupar mais lá na frente o plantio da safra de verão, seja soja ou milho. Aqui também vai ter preocupação com o plantio em função de uma redução de chuva agora a partir de outubro, principalmente. Depois a gente vai mostrar um outro mapa. E aqui no sul do país, olha só os 46 dias. Muito ruim. Reduz a chuva bem no Paraguai, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, Paraná, Oeste, Santa Catarina, Serra, Sul Catarinense, todo o Rio Grande do Sul, todo o Uruguai. Esse acima da média aqui é basicamente em função dessa semana e talvez alguma coisinha na semana que vem. Então, depois eu vou mostrar um outro mapa. Esse aqui vai até a anomalia por inteiro, até começo de novembro. Então, dá para ver o quê? Vai ser um início difícil da safra de verão, principalmente a metade norte do Paraná. Está melhor aqui no sudoeste, mas na parte oeste, centro, norte do Paraná, nós estamos tendo problema com baixa umidade no solo, as frentes estão passando sem muita atividade, bastante complicado. Aqui no Rio Grande do Sul começou bem. Tem bastante chuva, mas vai começar a diminuir bastante. Isso pode atrapalhar o pessoal do arroz aqui em termos de reserva d'água. Para quem plantou mais cedo milho, soja, seja o que for, culturas de verão, pode começar a ter problema ali da segunda parte de outubro para frente. Então, começou bem, mas depois vai começar a secar. Vai afetar a safra de verão, vai afetar as pastagens e vai afetar também a parte de fumo e outras culturas. Pelo menos diminui a frequência dos temporais. É aquela história. Eles dão menos, mas vêm com gosto. Quem tem fruta, quem tem fumo e outras lavouras, se puder fazer o seguro contra o granizo, é interessante. Aqui em Santa Catarina, essa chuva aqui pode ajudar na parte de enchimento de açudes, para que tenha água para irrigação, mas lá na frente a finalização do alho, a finalização da cebola e para quem usa alguma irrigação nas culturas de verão. São poucos. Para a parte da fruticultura também. Por enquanto, essa chuva foi uma bênção, ajudou bastante. Inclusive, nesse fim de semana, como vai fazer calor, vai ajudar bastante na polonização e o trabalho das abelhas. O problema é o frio. Já poderemos ter geada com danos na semana que vem e não está a escape de ter mais alguma coisa em outubro. Aqui, toda essa faixa aqui entre a parte alta do Rio Grande do Sul, toda essa região de Santa Catarina e o sul aqui do Paraná. Mas o problema mesmo é a água, principalmente o Paraná. O pessoal tem que ter muita cautela, não pode errar. Por quê? Porque talvez não tenha semente para o replantio. Esse ano está uma dificuldade grande, o preço alto, e pode não ter semente para o replantio. A janela para o plantio da soja é relativamente grande. É bem provável que boa parte, se não toda essa região aqui, acabe plantando com mais avanço no plantio a partir de outubro. Mas não está indicando uma situação confortável para o Paraná, principalmente. O Rio Grande do Sul pode começar a ter problema a mais de meados de outubro para frente. Santa Catarina está espremida entre os dois. Vai ter problema também. Não tanto quanto o Paraná e um pouco pior que o Rio Grande do Sul. O Vale do Itajaí, o litoral, tem uma situação um pouco mais confortável. Esse excesso de chuva que pode vir agora pode ajudar bastante a ter uma situação um pouco melhor para a entrada da temporada de verão em termos de turismo. O pessoal aqui também da parte da pesca vai ter algumas formações de baixas pressões, que é comum nessa época do ano. Alguns episódios de ressaca nessa região aqui vão ter, atrapalhando aí o pessoal da atividade pesqueira. Da fruticultura em relação aos apicultores, eles poderão aproveitar bem esse final de semana nessa região aqui, que vai fazer calor e estar em plena florada vários locais com maçã. Então é uma época interessantíssima o pessoal aproveitar. Vai ter chuva no sábado, domingo e segunda? Vai. Mas vai ter períodos de sol e calor. E isso aí pode ser o que vai garantir uma boa produtividade, uma boa produção de fruta, porque a maçã é altamente dependente da abelha. Então é uma primeira janela muito importante para o pessoal da fruticultura utilizar da melhor maneira possível as colmeias. Aqui, o que eu falei, esse aqui, ele avança o quê? Do final de setembro, início de outubro para novembro. Tu vê que reduz a chuva em toda a região sul até o final de outubro, começo de novembro. Aqui no Uruguai, norte da Argentina. A Argentina sem muita alteração. Os 46 dias realmente vão ser de chuva muito irregular. Melhora um pouquinho aqui no sul da Argentina e na parte oeste da província de Santa Cruz, Terra do Fogo. Mas continua todo o centro-sul do Chile com chuva irregular. Toda a Argentina pode ter problemas para o início do plantio da safra de verão. E também, talvez, a finalização da safra de inverno. Aqui, mais detalhadamente, olha como o Rio Grande do Sul está numa situação não muito confortável agora do finalzinho de setembro para frente. Então, dá uma reduzida. Não é que não vai chover. Vai. Vai ter chuva. Mas ela vai ser num volume abaixo do esperado e também chuva irregular. Então, tu pode ter, que nem agora, um episódio de chuva muito forte. O que é ruim, porque uma parte dessa chuva vai direto para o rio e depois essa água não infiltra. E com períodos mais longos de chuva. Normalmente, o que a laninha faz? Ela reduz aquele período normal de chuva entre setembro e outubro e aumenta o período de pouca chuva. Então, provavelmente, outubro, novembro e parte de dezembro vai ser problemático para as culturas de verão e frutas e agricultura em geral. O abastecimento também. Essa chuva que vem agora nessa região aqui, entre essa sexta e sábado, pode ajudar muito na melhora do abastecimento de água em diversas cidades dos três estados do sul que estão tendo problema. E até no sistema elétrico pode melhorar um pouquinho a vazão aqui no Rio Uruguai, aqui no Rio Iguaçu. Mas é momentâneo. Logo, logo, volta a piorar. No Mato Grosso do Sul também. Tu vê que o mês de outubro não ajuda muito a parte centro-sul do Mato Grosso do Sul. Melhora um pouco aqui na região de São Paulo, que nem eu falei no outro vídeo. Começa a melhorar na segunda quinzena de outubro. Agora, a região sul preocupa esse quadro. Vamos ver se na previsão de segunda e quinta mantém essa tendência. O Uruguai também está com uma situação complicada, seja nos 46 ou do final de setembro, início de outubro para frente, continua com chuva irregular. Mas dos três estados, o que pode ter uma redução mais significativa é o Rio Grande do Sul. Na temperatura, está indicando temperaturas normal, abaixo da média, nessa parte norte do Cone Sul, e mais acima da média aqui, na parte entre a região central da Argentina e a Patagônia. De maneira geral, em torno ou acima da média aqui na parte sul e em torno ou abaixo da média no centro-norte. Aqui pega bem direitinho. Nessa região aqui, o pessoal que for plantar muito cedo tem que tomar cuidado que pode ter ainda alguma geada com potencial de danos final de setembro, primeira quinzena de outubro, ainda tem risco de alguma geada que possa trazer algum problema para cá, seja para o trigo ou seja para quem plantou mais cedo. Nessa parte aqui da Argentina, ainda vai ter risco de geada até a primeira quinzena de novembro. Aqui no Uruguai também. E aqui na região sul, ainda tem risco de geada já na semana que vem. E pelo menos uma ou duas massas frias que podem trazer algum risco em outubro, desde o centro-sul do Paraná, parte alta de Santa Catarina, parte alta aqui do Rio Grande do Sul e alguma coisa aqui na campanha. Então vai ter algum probleminha de altos e baixos na temperatura. Alguns picos de calor, alguns picos de frio alternados que vão trazer problemas. No litoral, pode fazer algum frio também. Aqui no litoral sul, algum risco de frio para o arroz na primeira quinzena de dezembro. No Rio Grande do Sul também, não dá para descartar nesse ano aqui e no Vale do Itajaí, algum risco de frio meio doido ali em fevereiro ou março que possa trazer problema. No Cone Sul, está mostrando o quê? Que a laninha, ela veio, está se formando, já deve estar praticamente formada, vai atuar durante toda a primavera, verão e vai avançar em parte do outono do ano que vem. Então nós vamos ter irregularidade na chuva, irregularidade na temperatura e eventos extremos, seja de chuva ou frio, calor, poderão acontecer ao longo dessa primavera. Tende uma primavera de normal para fria e um verão mais curto com alguns picos de calor, mas vai chamar atenção a entrada de ar frio, seja ao longo do verão ou no começo e final. Aqui na Serra Catarinense, é provável que a gente tenha geada praticamente até o começo do ano que vem. Como já tivemos ano passado, é provável que a gente tenha geada com risco de danos em novembro e dezembro, alguma geada louca em janeiro e fevereiro e geada chegando mais cedo no próximo outono. Isso pode atrapalhar também a safrinha do milho no ano que vem. O atraso dessa safra aqui pode atrapalhar de novo a safrinha do milho no ano que vem. Então o pessoal tem que ficar bastante atento, muita cautela no começo desse ano. Para a parte de vestuário de inverno, situação normal, a parte de eletrodoméstico, um pouco de cautela, que talvez não tenha uma venda tão exorbitante, um pouco de cautela é bom. Pode ser que o verão seja um pouco mais ameno na maior parte dele, mas é bom sempre ter um estoquezinho, um pouquinho a mais, que de repente uma ou outra onda de calor possa surpreender. Não espero muito não. É bem parecido com o verão do ano passado. Aqui nos Estados Unidos, isso interessa o pessoal da soja. Isso aqui é a região aqui, a parte de Iowa, Indiana, Illinois, Illinois aqui, não, Indiana, Illinois aqui, Ohio, toda essa região aqui vai ter frio. Essa aqui é Wisconsin, aqui é a região de... Não, aqui é Wisconsin, aqui é... Puxa vida, agora fugiu o nome. Então, lembrei, aqui é Minnesota, aqui é Wisconsin, Iowa, Indiana, quer dizer, Illinois, e Indiana, Ohio. Essa região aqui tem soja, toda essa área aqui, isso aqui é a previsão de mínima para o dia 28. Pode ter geada em boa parte de Wisconsin, aqui em Minnesota também, a parte norte, nordeste de Iowa, extremo norte de Illinois, e aqui, alguma chancezinha pequena aqui na região de Indiana. Isso para dia 28. Dia 29, tu vê que o frio se espalha por toda a área do cinturão do milho e da soja. Tem condição de geadas isoladas nessa região, isso pode trazer alguma preocupação para o setor de soja. Como está um pouquinho longe, mas ele já vem colocando esse frio há alguns dias, então é possível que nessa reta final de setembro tenha problema de geada na área de soja, pode pegar um pouquinho de milho, principalmente aqui mais ao norte, e poderemos ter o quê? Chance de geada que venha trazer algum problema na produção de soja no mercado, na safra americana. Isso pode refletir em preço e falta de soja no mercado mais lá na frente. Então, tem que acompanhar bastante essa massa de ar frio que está vindo do Canadá e que vai pegar todo esse cinturão do milho e da soja nos Estados Unidos a partir ali do dia 22, 23 para frente, sendo que aqui é no dia 28, 29. Pode ser que a tela antecipe ou atrase um pouquinho. Se antecipar é pior. Quanto mais próximo do dia 20, 22, 23, mais dano pode acontecer. Então, bastante atenção nessa área aqui dos Estados Unidos que pode ter problemas com geada na hora errada na soja e alguma coisinha no finalzinho do milho. Então, não esqueçam de se inscrever no canal do Peter, acionar o sininho, acompanhar os diversos vídeos, recomendar e no nosso canal principal também. Ajudando aqui na inscrição, acompanhando os vídeos, lembrando que Laninho e El Ninho estão no vídeo do Cone Sul. Então, uma boa, um bom resto de noite a todos e voltaremos nesse domingo para mais uma rodada. Abração a todos. Da Climaterra, não, 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 não.